Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar. Pessoal, acabou de rolar mais um evento agora em pouco no mundo dos games. Dessa vez foi a nossa gloriosa Ubisoft, mostrando o seu mais novo empreendimento em forma de game, que foi o game School & Bones. No evento que teve mais ou menos uma hora de duração, a gente teve muita lacração, bate-papo com mestres cervejeiros que trabalham hoje com programadores e gerentes de projetos da Ubisoft e é claro, muita ferramenta de diversidade. A gente vai conferir se eles colocaram a diversidade direitinho aqui, como manda o novo super software da Ubisoft. A Ubisoft que a gente sabe que vem fazendo um monte de merda nos últimos anos e é óbvio que esse jogo aqui e provavelmente é só mais uma dessas merdas, mas a gente não vai deixar de conferir aqui no canal. Já se inscreve aí se você não é inscrito, dá uma olhada nos nossos patrocinadores nos links da descrição. Se for comprar um poderoso PlayStation 5, entra nos nossos grupos que já vai estar aí no link. Super planilha do AliExpress com vários descontos, terabyte para você comprar seu hardware aqui no Brasil e tudo que você comprar nos links aí na descrição você vai estar ajudando o canal, sem mais delongas. Bora lá, dá uma olhada no mais novo game lacrador da Ubisoft. Welcome to Skull and Bones Não tem tradução Nosso jogo acontece durante o idade da piracia e um mundo inspirado pela maravilhosa e perigosa do Oceano Índia. Você vai começar sua jornada como um outcaste, cujo objetivo é se tornar o pirata mais infamoso, para voar essas estrelas terríveis. Survive! Depois de sobreviver um avião, você começa sua atividade, um dos piratas. Esses bonecos da... Caraca, tá bonito, né? Eu acredito que esse game aqui, ele seja um piratinho da Microsoft que você pode ver o boneco, porque a Ubisoft tem que mostrar o boneco. O boneco pode ser o mais diferente possível. Aqueles bonecos lá da Microsoft, eles são até diversificados, cara, mas você não pode ver o teu boneco. Então a Ubisoft pensou assim, porra, de que adianta a gente fazer um boneco cheio de diversidade se a pessoa não pode ver o próprio boneco diverso que ela acabou de criar, o próprio boneco diverso e aleatório. Cabelo roxo, a menina de cabelo raspado, o pirata gordo... Então eles decidiram fazer um game que eu acho que pode até ser mais interessante do que o piratinho da Microsoft. O piratinho da Microsoft, filho, é aquele game que o cara jogou ali na Unreal e, porra, é o game, filho. Bota um monte de oceano pra todos os lados, um monte de ilhazinha, tesourinho, musiquinha de pirata... A única coisa maneira no jogo é realmente você ficar no teu barquinho ali, tocar musiquinha de pirata e os próprios piratinhos. Pena que você não pode ver o seu próprio boneco, né? Então eu joguei aquela porra duas vezes e esse jogo aqui eu acredito que tenha muito do próprio Assassin's Creed, né? A Ubisoft, quando ela criou lá o lance, acho que foi no Assassin's Creed... No Assassin's Creed 3 já tinha, né? Combate de navio pirata e era uma merda aquilo lá, eu odiava aquelas partes de combate de navio pirata, mas teve muita gente que gostou. E caso elas consigam criar algo tipo piratinho da Microsoft, só que melhor... Talvez a gente possa ter um jogo online, eu acredito que seja online, né? A Ubisoft não daria esse mole de criar um game offline, né? Nos dias de hoje. Acredito que a gente pode ter alguma coisa até interessante aqui e, é claro, bem diversificadinha. No nosso mundo, Dens são centros de atividade pirata, onde você pode craftar novos navios e equipamentos, provisão para suas expedições na terra... Tá bonita, né, cara? Contrações e socializar com outros jogadores. Porra, já vai dançar, filha da puta? Meu Deus do céu... Oh, Deus... Que que as pessoas estão dançando tanto hoje em dia, cara? Caralho, é um maluco totalmente sem alma, né? Pirata sem alma. Pirata não tem alma, eu acho. Tem que sobreviver... Ah, aí você começa com um barquinho pequenininho e depois você vai progredindo para pegar um super barco, né? Ou você pode, é claro, pagar por um barco, caso você seja um pirata aí que venha de família rica. Caralho, esse boneco da Ubisoft são uma pica, maluco! Se o seu barco descer, você vai perder algum progresso e respawn no nele descobriu. Caralho, olha lá, olha lá! A boa notícia é que a maioria da sua carga vai ser recuperada e você vai ter a oportunidade de retirar o resto da caixa. Mas você melhor estar rápido, pois outros jogadores também podem steal. Tier 3, easy! Como capitão pirata, sua reputação é tudo. E o nosso jogo traga isso através da infância. Quanto maior a sua infância, mais oportunidades você terá. Uma das muitas maneiras de crescer a sua infância é tomar contratos. Estas são contratos que você pode fazer com outros piratas do mundo. Contratos podem ter grandes recompensas se você é sucesso, ou custos se você falha. Você também pode ganhar infância por completar outras atividades, como a exploração. Cara, a Ubisoft até consegue criar hoje em dia uns cenários bonitos, né? Mas caralho, esses bonecos aí... Meu Deus do céu! Porra! Exploração? 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 Aí você pode, pode caçar a carne dos bichos pra poder comer, ó. Cara! Caralho! Caralho! Isso aqui é na primeira, Season 1, Season 2, vai ter arma laser, vai ter jetpack, pode esperar. Tá maneiro, né? Tá bonito. E é interessante também o lance de você criar uma comunidade de piratas e tal. E ficar evoluindo teu barquinho, ficar pegando loot. Para se tornar uma força de destruição. Outro no oceano, oportunidades e atras são abundantes. Use seu espalhão para identificar ricas lucrativas ou mercantilhas e acessar seu cargão e fogo. Porra, mas é um lugar ali onde tem uma porrada de barco? Que porra é essa, cara? Estratégize um plano de ataque baseado em defesa dos seus oponentes e faça vantagem de seus pontos ruins. 1.700, 1.900. É RPG o game, hein? E algumas delas serão perdidas nas profundas. Estar em perto para executar uma manoeuvra de guarda vai ajudar a maximizar sua vida. Caraca, o boneco da Ubisoft já não mexe a boca de jeito nenhum, cara. Olha lá. Olha lá. Olha lá, olha lá. Aquela porra é um lança-granada. Meu Deus do céu. Olha essa porra, cara. Ai, não falei? Dá para personalizar o teu boneco do jeitinho que você quiser, hein? Você também pode escolher de uma multidão de opções de customização de barco para instalar medo em seus inimigos. Com o vento em seus saios, viaja para os maiores acertos do Oceano Índio, da costa da África para os Indios Estados. Encontre eventos extremos de chuva, como as estrelas violentas e as ruas monstrosas. Encontre as ruas monstrosas e as ruas monstrosas. Caraca, deve ser maneiro, né? Caraca, deve ser maneiro, né? Encontre os seus olhos secos para as ruas monstros, que são lugares seguros onde você poderá trocar o seu navio para um curto restante das ruas monstros. Aqui, você pode trade com os mercantes viajantes e os smugglers clandestinos, vendendo com as ruas monstros e ilimitadas. Encontre as ruas monstros nas ruas monstros, como você decifre as mapas de tesouros obtidas através de suas voagens. Enquanto todo o conteúdo em Skull and Bones pode ser feito solo, você pode aproveitar a ruas monstros com seus amigos. Enquanto voando, você também pode invitar outros piratas que você encontra para se groupar. Synergizar seus estilos diferentes, estilos e armas para derrotar os inimigos mais mortos. Enquanto você crescer mais forte, faça desafios mais difíceis, como atingir fortes e atingir setilmente. Porra, mas será que dá para você tomar esses castelos e entrar dentro do castelo? Seria maneiro, né? As crianças também. Porra, essas crianças que não botam no jogo. Criança pirata é uma pica, igual as crianças do FIFA, que tem a cabeça igual a do jogador adulto. e se você estiver bem forte... Não, não é uma criança não, cara. Não é uma criança não, aquela porra. E se você estiver bem forte... Não é não, olha o cabelo. Caralho, é o cabelo do maluco. É uma foda, né, cara. E se você estiver bem forte... Caralho, o que tu vai ver de youtuber e streamer jogando essa porra, filho? Meu Deus do céu. Não. Se preparam. Não. É por você escrever sua própria história. Lembre-se, não há um caminho para seguir. Não há um caminho para jogar. O mundo do Skull and Bones é o teu para descobrir. Aqui, os caras decidiram, mais uma vez, reciclar. É óbvio. O que eles tinham do Assassin's Creed. Dá aquela melhoradinha. Coloca na ferramenta de diversidade. Ah, não. A ferramenta de diversidade é da... É da Blizzard, né. Mas a Ubi também tem essa porra. Com certeza a Ubi tem. Deve ter pego emprestado. Para mim, Ubi e Blizzard, hoje em dia, tudo é a mesma merda. E é óbvio que eles pegaram lá o que tinha do Assassin's Creed. E refizeram. Fizeram essa porra aqui desse jogo. Que, cara, até pode ser bacana. Até pode ser bacana. Sei lá. Para mim, assim, desde o DayZ. Que nenhum jogo online desses aqui me pega. E eu acho difícil que vai ser esses Skull and Bones. Mas, a gente tem que ficar de olho aí. A Ubisoft, porra, soltou aqueles... Puta que pariu. Aquele jogo de corrida merda. Puta. Meu Deus do céu. E agora soltou uma porra de um jogo de patins lá. Que os caras ficam jogando aquela porra, ganhando dinheiro lá. O streamer que está jogando a porra do jogo para a Ubisoft. Que eles devem pagar muito bem para o filha da puta ficar jogando aquela merda ali. E os caras ficam lá jogando um jogo de patins lá. Que tem que fazer ponto, caralho. Ridículo. Cheio de diversidade também. E agora eles vêm com esse daqui. Mais esse game de diversidade. E eu queria saber, Ubisoft, cadê o Hi-Man? Cadê o Hi-Man? Aproveita que o Hi-Man meio que não tem sexo, cara. Vocês podem, porra, lacrar à vontade com o Hi-Man. Botar uma boneca menina lá também. Um boneco diferente. Cadê também o Splinter Cell? Caralho, Splinter Cell já era. Acabou, filho. O cara é muito macho. O cara foi cancelado internamente. Pelas feministas e mestre cervejeiro e cozinheiro de food truck. Que trabalha na Ubisoft. Então, a gente não vai ter Splinter Cell tão cedo. E a gente tem que se contentar com essa porra aí. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam desse game incrível da Ubisoft. Se vocês pretendem jogar isso daqui. E provavelmente eles vão lançar um novo Assassin's Creed aí, né? Tá perto, acredito eu, de um novo Assassin's Creed. Que provavelmente pode ser um Assassin's Creed de pirata, hein, cara. Ai, meu Deus. Isso aqui também tem no Assassin's Creed Valhalla, né? Combate de navio também. Puta que meu painel. Desde que eles botaram no 3 lá, não pararam. É isso aí, cara. Poderiam voltar também com Assassin's Creed como era antes, né, cara? Né? Já deu. Ficando por aqui. Um grande abraço a todos. É nóis. Tamo junto. E até a próxima. Fui. Peripraib, porra! Tchau, tchau.